E você sabia que a hipnoterapia pode auxiliar no combate à depressão? No Vida Mais Leve deste sábado, conheceremos mais sobre essa terapia alternativa e os seus benefícios. E para falar sobre o assunto, a nossa entrevistada será a hipnoterapeuta especialista no atendimento a mulheres, Samara Narciso. Nós te esperamos! Até sábado!